Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando A Oficina, eu vim fazer aquele vídeo rápido que eu respondendo aos inscritos, fiz um vídeo há um tempo atrás que é pedal da embreagem macio para sempre, aprenda a lubrificar o cabo da embreagem. O inscrito do canal falou o seguinte, poderia usar o WD-40 no lugar desse desingripante? Então galera, você pode usar o WD-40 com lubrificante para qualquer parte do carro, ele é muito bom viu galera, muito, muito, muito bom, tem coisa que o WD-40 ele é imbatível, mas só que não pode confundir ele com desingripante, que tem gente que às vezes, desingripante não, com descarbonizante, tem gente que confunde, ele é um desingripante mais voltado para o lubrificante, então você pode usar assim sem problema nenhum, inclusive algumas peças do carro, tem muita gente que acha o seguinte, vou lá, vou bater um WD-40 e resolveu, não é bem assim que funciona, às vezes você tem que vir lubrificar a primeira vez, passou uns dois ou três dias, uma semana, faz de novo, passou uns dois ou três dias, uma semana, lubrifica de novo, e com o tempo, com o passar do tempo, esse lubrificante vai penetrando na peça ou no lugar que você quer lubrificar ali e vai resolvendo o problema, isso às vezes é com o tempo, tem que ter paciência, tem que ser persistente, mas funciona, bacana? Um grande abraço e até o próximo vídeo.